É o seguinte, esticar para três meses o acesso a esse benefício é uma crueldade. E também o abono é de um salário mínimo. Agora, pela proposta aprovada aqui, ela será proporcional. Isso era um alívio para grande parte dos trabalhadores, o abono. Não é possível acatar isso. A questão central dessa medida provisória não é o tanto de ajuste fiscal que ela vai fazer. E essa é a vergonha nacional. É a sinalização que ela faz para o mercado financeiro, sinalização que ela faz para o investidor, para a grande mídia brasileira que quer isso. Quem vai pagar a conta é o vulnerável, o trabalhador pobre desse país. Por isso, nós votamos não a essa questão e a favor da emenda.